E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido vocês mais uma vez a se inscrever em nosso canal, se você não é nosso inscrito, né? Se você já é nosso inscrito, muito obrigado a todos vocês que estão visualizando nossos vídeos, que estão comentando, compartilhando e seguindo a gente também no Facebook. Grande abraço a todos vocês! Então pessoal, estamos aí com esse Opalão 8788, motor 151 5 marchas, gasolina, Opalão bem bacana também, é a opalinha do Opala por dentro para vocês aí, ó. Então esse Opala, o que a gente vai fazer nele? A gente vai fazer o seguinte, Esse Opala, ele daqui uns dias vai vir para a oficina para fazer bastante coisa, mas agora eu vou trocar o calço da caixa dele, que ele está sacudindo E também vou estar olhando o freio dele aí, que ele está sem freio. Não sei se ele está com ar no sistema ou se ele estourou o cilindro mestre, né? Então está bem ruim de freio, não tem nada de freio aí. Tem que estar pedalando para segurar o freio, né? Então, pouco dia, pouco tempo atrás eu troquei a pastilha dianteira dele aí, e tem que fazer a parte de trás também, que ainda não foi feita. Mas na sequência a gente vai fazer isso aí, né? Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ele está aí, ó. Dá uma geralzinha para vocês verem o Opalão aí, ó. É bem bacana o Opalão. Claro que vamos dar aquela preservada na placa, né pessoal? Só por questão pessoal aí, mas... Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ele está aí. Então pessoal, o carro da oficina GTI, o veículo da oficina GTI, que a gente faz manutenção, pega da seguinte forma. Belisca e pega. Às vezes tem pessoal que diz aí que carburador não pega redondo, que não tem marcha lenta e etc, né? Olha a marcha lenta desse Opala aí, ó. Redondinha. Então o que está acontecendo no Opala? Primeiro, o câmbio dele está fazendo muito barulho, né? Quando ele sai, ele está vibrando demais, ó. Ó. Esse é um detalhe. Segundo detalhe, no braço da barra da direção, no lado direito, existe uma bucha onde tem que se lubrificar periodicamente. Nos nossos, a gente faz um macetezinho aí que vou acabar mostrando. Esse aqui eu ainda não fiz ainda, mas agora quando for fazer umas outras coisas nele, eu vou fazer um macete aí. A gente bota aí um sistema para ficar mais fácil para trabalhar aí, né? Então pessoal, esse Opala quando vira a direção, ó, ele está fazendo barulho. Olha aí, tem direção hidráulica, mas faz barulho. Tá pessoal, tive que interromper que chegou um cliente. Vamos ligar o bicho de novo. Resposta do Opala 1. Então pessoal, voltando do que nós estávamos falando, né? Então vamos ajeitar esse barulho. Vamos lubrificar ele dessa vez e na próxima eu vou tirar, botar no tono e vou fazer uma peça para ali. para melhorar isso aí, né? Então, e agora vamos ver o freio, né? Porque o freio não tem nada de freio. A gente bota a andar e sai pedalando o freio. O carro continua andando, ó. Então vamos fazer esse bicho, né? Ó. Estou com o pé no talo dele lá, ó. E ele não para, ó. Está na lomba. Então vamos ver o que está acontecendo. Pode ser ar. Ou também pode ser estourado o cilindro. Então pessoal, para o vídeo não ficar muito grande, depois eu mostro para vocês o que eu fiz no Opala, né? Eu estou com problema de memória aqui. Minha memória está quase 100%. E aí eu vou ter que encerrar esse vídeo aí. Eu não estou conseguindo juntar os dois, né? Editar os dois vídeos juntos, né? Então é isso aí, ó. Grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado a todos que estão visualizando nossos vídeos e se inscrevendo no nosso canal. Se cuidem e fui!